Me dá a Camila Rodrigues, que está aqui, participando do Ronda Record. Camila, a gente viu essa quantidade de materiais ali no Residencial Baitá, mas é um problema que se repete em toda a Goiânia e região metropolitana também. De que forma as pessoas podem descartar esse material sem ter que jogar no terreno baldio ou até mesmo cometer um crime ambiental? Conta pra gente. Pois é, Aloares, o lixo comum ou o lixo reciclável aí, se você aí de casa faz essa separação do lixo comum e do lixo reciclável, você pode colocar na porta da sua casa, dependendo dos horários que o caminhão da Comurgue passa, tanto do resíduo comum quanto da coleta seletiva que passa, o caminhão da coleta seletiva que passa. Agora, se é resíduo da construção civil, galhos ou outras coisas do tipo, você tem cinco pontos, cinco ecopontos da Comurgue para descartar justamente esses outros resíduos. Sofá, aquela geladeira velha, aquelas outros itens que você não pode deixar na porta da sua casa, como a gente viu aí, Aloares, que você mostrou nessa reportagem. Inclusive, a gente está em um ecoponto aqui, um setor Faisalvilho, bem pertinho do Parque Macambira e aqui recebe esses lixos, né? A gente está vendo aí, ó, galhos, materiais, resíduos da construção civil. Inclusive, antes um pouquinho da gente entrar aqui ao vivo, Aloares, dois moradores aqui da região vieram trazer esses lixos para cá. A gente vai conversar agora com o presidente da Comurgue, o Alisson Borges, que vai explicar e pedir também, né, Alisson, para essas pessoas se conscientizarem, porque não tem justificativa para jogar no lote baldio ou no vizinho, na porta do vizinho, já que tem esses ecopontos. E, Aloares, funciona das sete da manhã às dez da noite, de domingo a domingo. Então, não tem justificativa, né, Alisson? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Aloares e a todos que nos assistem. É, a gente tem feito vários apelos para a população, né, para os munícipes de Goiânia. Nós estamos aí providenciando, criando uma estrutura para que o goianiense tenha o lugar adequado para fazer o descarte. O que nós temos encontrado em Goiânia são vários, mais de 100 pontos de descarte regular por toda a Goiânia. A Comurgue vem fazendo um trabalho, nós estamos intensificando os trabalhos, mas se não houver aí um entendimento da população de que é preciso ajudar, a gente vai fazer um trabalho que nunca vai acabar. Nós temos um setor aqui em Goiânia, que é o Água Branca. Nós fazemos a coleta lá, Aloares, para você ter uma ideia, todas as semanas nós fazemos a remoção de resíduos que são jogados de forma irregular lá. Se você for no outro dia, é quase que a mesma quantidade do resíduo que foi coletado. Então, é importante que a população, né, que a comunidade se junte à administração pública, né, se junte ao nosso prefeito Rogério Cruz, que tem uma preocupação muito grande em trazer bem-estar ao Goiâniense, para nos ajudar, para a gente ter uma cidade mais limpa, uma cidade com melhor qualidade de vida. Agora, então, vamos falar para o pessoal. O lixo comum coloca lá na porta no horário em que a coleta passa. A coleta seletiva também passa em horários estabelecidos, isso vai de acordo com cada setor, você aí de casa já conhece, você vai colocar lá na porta. Então, o que ele pode trazer para cá? É, nós temos o RSU, que é o Resíduo Sólido Urbano, que é o domiciliar, que nós chamamos, esse a população já aprendeu que tem os dias que passam nas suas regiões. O da coleta seletiva também, da mesma forma, ele vai alternar no dia que não passar o da coleta orgânica. Agora, nós também temos o catatreco, que é a pessoa que tem dificuldade, às vezes, ou tem um bem em ser vivo em casa e que quer fazer ali o descarte, liga, faz o agendamento na Comurg, nós vamos passar aí o telefone para vocês, a Comurg vai até o local, às vezes tem pessoa com dificuldade de locomoção, um senhor, uma senhora, pode se autorizar, o servidor da Comurg vai entrar dentro do imóvel e fazer a retirada desse bem e dar a destinação correta. Nos ecopontos, nós recebemos aí pequenas quantidades de RCC, que é o Resíduo da Constituição Civil, óleo de cozinha, muitas vezes a dona de casa tem dificuldade para fazer o descarte desse material, pode trazer para cá vidro, podas, pequenas podas que nós fazemos em casa, tudo é recebido aqui no ecoponto. Às vezes você tem dúvida, traz no ecoponto, se a gente não receber no ecoponto, nós vamos dar a destinação correta. O importante é que o resíduo não seja jogado de forma irregular nas ruas, nos canteiros centrais das avenidas, nas praças, que a gente aumenta os vetores, aumenta a incidência do Aedes aegypti em Goiânia e a gente vai ter uma cidade com um aspecto mais feio. E a Comurg está aqui para deixar a Goiânia com uma qualidade de vida melhor, uma cidade mais bonita, junto com todos os munícipes. Oi, Aloares. Camila, eu queria até que você repassasse para o presidente da Comurg da seguinte forma, eu tenho uma proposta. Nesses mais de 20 anos que eu estou aqui na Record, eu sempre falo que eu gosto de fazer jornalismo de resultado, ou seja, resolver, mudar, transformar alguma coisa. Ele topa, né? Eu não sei se a Comurg tem orçamentos, a prefeitura tem orçamentos, mas fazer uma experiência comigo. Ou eu pago, ou alguém que está me vendo agora, que tem uma empresa que trabalha com câmera, que transmite, que registra, para a gente fazer uma experiência, colocar uma câmera nesses pontos bem complicados, para a gente começar a pegar a placa dos carros. Câmera de segurança não seria mais barato do que levar 10 caminhões, 5 parra carregadeira, porque eu vejo ali no Perim, por exemplo, a prefeitura tira cedo, quando eu passo lá tarde, está cheio de lixo de novo. Colocar uma câmera para pegar a placa do carro, para saber quem é o sujão, não seria mais barato para o poder público do que todo dia estar mandando caminhão ir para a mecânica lá? A pergunta, Dolores, é a seguinte, não seria mais barato para a administração pública implementar um circuito de câmeras de segurança nesses locais que são locais bem difíceis, que vocês vão lá de manhã e à tarde já está cheio de novo, não seria mais barato a implementação dessas câmeras para que essas pessoas fossem flagradas com ali a placa do carro, do que quanto mais, de forma quanto mais, a prefeitura voltasse nesses locais? Aí nós teríamos que colocar câmeras em toda a Goiânia, porque, Oloares, a AMA tem feito um serviço de fiscalização, esses dias ocorreu um fato até curioso, mas a AMA tem fiscalizado e nós temos buscado os flagrantes. É importante dizer que quando flagrado, a pessoa que estiver fazendo o descarte regular, ele pode ter o seu bem apreendido e ainda ter que pagar uma multa. O prefeito Rogério Cruz também está implantando em Goiânia a cidade inteligente. Esse projeto vai distribuir por toda a Goiânia câmeras em lugares estratégicos para a segurança pública e também para a gestão, para a gente saber como fazer gestão, como evolui a cidade, para os pontos que a cidade precisa mais das ações públicas. Então, nós teremos essas câmeras, mas se não houver a conscientização de que o lugar adequado para fazer esses descartes é o AT sanitário e os ecopontos. Nós temos aí grandes empresas, Oloares, que estão fazendo descartes em locais proibidos, locais irregulares, em áreas de proteção permanente. Então, as pessoas tenham em mente que a AMA e a Comurgo agora estão em parceria, nós vamos fiscalizar mais a fundo e quando nós fizermos o flagrante, o bem vai ser apreendido e nós imputaremos aí a multa a quem for de direito. Oloares? Obrigado, Camila. Obrigado, presidente da Comurgo. Mas eu ainda insisto nesse... Vamos fazer o seguinte, Camila, só para a gente encerrar esse assunto. Você que tem uma empresa que tem condições de me ajudar nisso aí, ou então eu vou pagar do meu bolso, eu quero fazer uma experiência... Eu quero tirar isso da minha cuca. Eu sou encucado com o negócio. A gente escolhe um local em Goiânia, ou eu pago, né? Claro que eu tenho que ter autorização da prefeitura, todos os órgãos ali. Eu banco, eu, Oloares, banco, ou então uma empresa que vende câmera, de segurança, trabalha com isso. Vai lá no meu Instagram, fala comigo. Eu quero fazer um teste, eu quero provar que um olho eletrônico vai inibir o povo de sujar a cidade. Então, vai lá no meu Instagram, lá tem o WhatsApp que você fala comigo. Vamos fazer um teste num lugar, e eu já tenho até uns lugares aí, viu? Porque a prefeitura limpa, mas o povo continua sujando. Então vamos identificar quem é que suja, que aí a gente resolve o problema. Obrigado, viu, Camila?